O processo de terraplanagem já está sendo finalizado. Em seguida, a pista receberá manta asfáltica no acesso ZPE BR-343, que tem uma distância de aproximadamente 1 km, se contados a partir do início do Rua do Anel até o pátio. Será neste trecho que vão escoar todos os produtos fabricados nas indústrias que já estão se instalando no local. A pista é de sentido duplo e liga o Rodo Anel da cidade de Parnaíba BR-343 ao pátio da zona de processamento de exportação. O prazo final para a entrega das obras é de 45 dias. Foram gastos aqui cerca de R$ 1 milhão. Duas indústrias que trabalham com a fabricação de produtos a partir da palha de carnaúba já finalizam o processo de instalação na ZPE e a via de acesso será usada a partir do início do mês de julho por veículos de grande porte. A obra de hoje é muito importante porque nós temos definitivamente ali na ZPE a construção de galpões, de estação de tratamento de águas, de estação de tratamento de esgoto, de toda a rede lógica, de todo o aparato físico necessário para a Receita Federal instalar o alfandegamento e faltava a via de acesso que nós estamos vendo aqui já as máquinas trabalhando para que nós possamos ter essa via de acesso à ZPE que é algo extremamente importante porque liga a ZPE, a BR-343, a BR-402, mas também ao aeroporto de Parnaíba. A obra é um investimento do governo do estado e deve levar em dentro de pouco tempo a urbanização para uma nova área da cidade. O presidente da Zona de Processamento e Exportação de Parnaíba, Paulo Roberto Cardoso, destacou a grande importância para a estrutura viária no estado do Piauí. Ela permitirá, portanto, às indústrias já instaladas na ZPE a vim escoar suas mercadorias para os portos mais próximos, o porto de Itaqui no Ceará, digo, no Maranhão, o porto do Pecém no Ceará e Suape também em Pernambuco. Na verdade, essa obra é uma obra do governo do estado do Piauí, uma obra que tem como prioridade o governador através do seu complexo de obras que ele tem nesse momento autorizado.